Amei é cheio e me dá um beijo É cheio e me dá um beijo Adiou o beijo de Jesus E me dá um beijo Jóia e o ouro Amei é que o ouro É cheio e me dá um beijo 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 Amei é que o ouro É cheio e me dá um beijo Morão é milano Morão é milano Morão é milano Morão é milano Eram a Bruce Morão é milano É isso aí É isso aí. A la e a a a l self O céu é a mamãe, tem o verão A la e a a a lus A a a a lus A a a lus Olha que vai A assim vai A a a a lus Amém. 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 Amém.